Ó, vamos lá. As enchentes do Rio Grande do Sul elevaram ontem o número de mortes para 157, segundo a Defesa Civil. Além disso, 80 pessoas continuam desaparecidas. Estima-se aí que mais de 2 milhões de moradores de 463 municípios tenham sido afetados por essa catástrofe climática. O número de desalojados subiu para 581.633. Vamos lá. Informações para você sobre o Rio Grande do Sul. Quatro rios do estado ainda estão com níveis acima da cota de inundação. E também 85 trechos com bloqueios em rodovias estaduais e federais. O aeroporto internacional Salgado Filho permanece com as operações suspensas. E aí a informação boa, tá certo? Agora que vem do Rio Grande do Sul. A rede municipal de ensino inicia hoje a volta às atividades lá em Porto Alegre. Depois das enchentes, como a gente sabe, é notório isso para todo mundo. Hoje, dia 20, 22 escolas terão aulas. E na terça-feira, no caso amanhã, outras 16 também já retomam as atividades. E aí poderão voltar às aulas as escolas que não foram atingidas diretamente pelas cheias e que contam com o abastecimento de água e energia elétrica. Mais de 100 escolas de educação infantil conveniadas também à prefeitura vão entrar em funcionamento a partir de hoje. Mais ou menos 50% dos alunos retornarão às aulas nessa segunda-feira. A informação daí, não sei se é ruim, mas é de fato que agrava aqui. As chuvas, tem previsão para chuva novamente hoje, já que ontem estava um dia de sol lá no Rio Grande do Sul e hoje volta a chover. Aí, essa aqui a gente já tem falado, eu vou deixar só como informação hoje e a gente já vai trocando de assunto, certo? Ou vocês têm algum tweet para falar sobre o Rio Grande do Sul? Alguém? Algo para falar de lá? A gente segue nesse compasso, enquanto está chovendo muito, não dá para se esperar muita coisa. O que a gente espera é que as pessoas continuem com o trabalho de doações para lá. Paulinho, só aproveitar a nossa audiência, eu vi muita gente pedindo, porque nós mulheres, a gente tem o costume de dar aquela limpa no armário, fazer as nossas doações, mas os homens não têm muito esse costume. Então, dizem que 90% das roupas que foram doadas é feminino e infantil. Então, o pessoal está pedindo bastante roupas masculinas. Então, homens, dá uma olhadinha no seu armário aí, doe as suas roupas que você não está usando mais, principalmente roupa de frio, porque estão precisando mesmo. É as roupas masculinas e full size, para as pessoas gordinhas, acima do peso, diz que está complicado. Então, a gente tem esse costume de a mulherada dar também aquela limpa nos armários dos filhos, muita roupa infantil, muita roupa feminina, mas está com essa carência. Então, é importante a gente passar esse recado aqui. 7 horas e 45 minutos.